Olá pessoal, estou gravando esse vídeo aqui de Israel num momento meio tenso do mundo. Vocês estão sempre acompanhando aí os movimentos militares da Rússia contra a Ucrânia. Muitas pessoas estão com medo de uma terceira guerra mundial. Como os países do Ocidente estão reagindo a isso? Seria a Rússia em aliança com a China uma ameaça para o mundo ocidental? O lugar onde eu estou gravando esse vídeo foi palco de uma grande batalha no passado. Aqui é Massada, no alto de uma montanha em pleno deserto de Israel. Aqui Herodes o Grande, aquele mesmo Herodes que mandou matar as criancinhas em Belém, de acordo com o Evangelho, ele construiu para si uma fortaleza, uma fortaleza inexpugnável. E depois da sua morte, os romanos acabaram dominando esse lugar aqui, construindo uma base militar. Base militar esta que permaneceu até a Guerra da Revolta dos Judeus, que ocorreu de 66 a 70 de nossa era. Nesta época, muitos judeus se rebelaram contra Roma e queriam expulsar a todo custo os romanos daqui. Então, foi por causa dessa rebeldia dos judeus que os romanos mandaram um grupo militar para Jerusalém, a princípio comandados por Vespasiano e depois por Tito, que destruíram Jerusalém e o Templo. Alguns daqueles judeus rebeldes, chamados de Zelotas, acabaram se refugiando aqui no alto dessa montanha. E quando Vespasiano estava em Roma, triunfando a vitória sobre os judeus, comemorando a vitória sobre a guerra contra os judeus, chegou-lhe a mensagem de que os judeus não haviam caído de todo, porque havia uma fortaleza de rebeldes aqui em pleno deserto que se mantinha de pé. Ele então mandou um general chamado Flávio Silva, que não é parente meu, e Flávio Silva veio com uma grande milícia de soldados romanos e cercaram esta montanha. Mas a montanha era inexpugnável. Os que estavam aqui em cima tinham mais vantagem militar. Então, o que Flávio Silva fez? Trouxe de Jericó alguns judeus escravos e os obrigaram a construir uma rampa que viria daquela região até o alto da montanha. Isto criou uma dificuldade para os judeus que estavam aqui em cima, porque se eles matassem os construtores da rampa, estariam matando seus próprios parentes. Então, para não matar os seus parentes que estavam construindo a rampa, e sabedores de que os romanos mais cedo ou mais tarde atingiriam o topo aqui, eles tomaram uma decisão muito difícil. Aqui em cima, o líder rebelde, Eleazar Ben Yair, acabou convocando todos os rebeldes para que tomassem uma decisão extrema. Eles acabaram elegendo dez homens que mataram todos degolados à noite enquanto dormiam e o último suicidou. Isto eles fizeram para que não fossem apanhados pelos romanos. No dia seguinte, quando os romanos chegaram aqui, só encontraram corpos e toda a comida empilhada e queimada para mostrar que eles não se entregaram por falta de alimento, mas por um idealismo. Um idealismo que hoje é questionado por alguns, mas de qualquer maneira foi palco de uma grande batalha no passado. Falando da batalha do presente e da batalha de ontem, que lições podemos aprender disso dentro da Bíblia Sagrada? Esse Herodes é mencionado na Bíblia, embora a batalha de Massada não esteja ali. Mas o que podemos aprender daquele passado, daquele contexto que fez parte da Bíblia Sagrada? Você quer saber mais detalhes sobre a Bíblia em loco? Como nós podemos usar a arqueologia, o contexto, as línguas originais para entender o Livro Sagrado? Então eu vou dar uma dica para você. Clique aqui no Saiba Mais e se inscreva no meu curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva. Eu quero ser o seu companheiro de jornada no estudo da Sagrada Escritura.